A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca realizou a segunda entrega de mais de 2 mil aves da linhagem banquiva do projeto de ovos Caipira, que está sendo desenvolvido por 200 famílias em Caxias, nos três distritos. Esse projeto é de alta importância para o município e região, porque nós buscamos, com a doação dessas frangas, que nós já estamos no segundo lote, aumentar a produção de ovos na nossa cidade, que o déficit é muito grande. E, paralelamente a isso, consequentemente, vai aumentar a cadeia produtiva e aquecer a economia. É um projeto muito importante para as famílias, para acrescentar mais a produção da gente. E também um extrazinho que a gente vai ter a mais, a venda de ovos, como também na carne. Isso tudo é bom para o consumo da gente. O objetivo é aumentar a produção de ovos Caipira. Hoje, somente 8% dos ovos consumidos pelos caxienses são produzidos no próprio município. Ou seja, mais de 90% vem de fora. A ideia é mudar essa realidade. Os lotes de 40 e 80 unidades foram divididos, conforme a capacidade produtiva das famílias. É nova vida, né? Começar tudo de novo. E aí, a gente só trabalhar direitinho. E aí, tem para ter produção, né? Nós damos assistência técnica, nós temos aí. Acompanhamos todos eles através... Nós criamos o grupo no WhatsApp, onde a gente dá toda a orientação necessária em termos de manejo, para que todos tenham sucesso. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!